Depois de 12 anos, Lyon está outra vez na final da Copa da França, né? Lyon, por sua vez, avançou a final da Copa da França ao bater o Valenciennes por 3 a 0 com o gol de Alexander Lacazette, que já faz tempo que ele está no Lyon, né? Foi fácil, mas voltou para o Lyon de novo, né? Duas vezes e Orban balançaram as redes do Gropama Stadium Quer dizer, foi lá no estádio do, acho que deve ter sido do Gropama Stadium É o estádio do Lyon ou é o estádio do Valenciennes? Não sei, assim, ele agora espera, não tenho aqui a informação, o que ele está esperando para hoje, né? O confronto deve ser hoje do jogo, não sei qual o jogo que vai passar hoje Qual o jogo vai ter hoje da Copa da França Semifinal que vai passar, quem passar vai enfrentar o Lyon Na grande final da Copa da França, né? O Lyon, ele tem como um grande mandatário, né? É o mesmo dono do Botafogo também, que é o John Testo Testo, alguma coisa assim Ele estava até lá também Aparece, quando você lá por essa foto, tem ele, né? Tem a foto, ele estava também, né? Claro que ele estava assistindo também, né? Será que ele ia fazer o Botafogo também chegar na final da Copa do Brasil, né? Já que ele botou o Lyon, né? Na grande final da Copa da Alemanha, espero que ele vá Melhor o Botafogo também Ele está falando muita coisa aí, né? Sobre outros clubes, até outros clubes querendo botar ele aí, né? E aí, o que é que vocês acham, pessoal, hein? O que é que vocês acham? Tem muitas informações É porque eu ainda não coloquei informações ainda sobre ele, né? Mas tem bastante informações por aí Que ele fala no mal do... De competição, de clubes, né? De jogadores Aí, vamos ver o que é a justiça aí, né? Dizem que tem várias provas, né? Para mostrar Várias provas, para Para mostrar, né? Vamos ver o que é que o... Isso aqui aí vai tentar Ou vai conseguir mudar o futebol aqui do Brasil, hein? O que é que vocês acham? Use espaço de comentário para você deixar a sua opinião Não deixe... Não esqueça de deixar o seu like, né? Esporte empata com Benfica e avança a final da Taça de Portugal Esporte e Benfica empataram em 2x2 Para a semifinal da Taça de Portugal No Estádio da Luz Nesta terça-feira Com um agregado de 4x3 Os visitantes avançaram de fase, né? Aos 2 minutos do segundo... Aos 2 minutos da segunda etapa, né? O Rongimudi abriu para cá para o time de Rubens Amorim Poucos depois, aos 7, Otamendi deixou tudo igual Aos 10 minutos, o Paulinho colocou... Colocou o Esporte na frente, né? Deu para cá, novamente O Benfica até empatou com Rafa aos 19 minutos Mas não evitou a eliminação para os visitantes Que agora aguarda o confronto de quem passar, né? De Porto e Vitória SC E o Rafa ao Benfica fora da final agora da Taça de Portugal Agora o Esporte está na final A espera do confronto entre Porto e Vitória E aí, o que vocês acham? Deve dar... Porto e Vitória... Eu não acho que o Vitória vai passar pelo Porto, não O que vocês acham? De que vai dar Porto e Esporte E na final o Esporte talvez deve ser campeão Resultado da Libertadores em 2 de abril Primeira rodada, né? Cobreçal 1 Barcelona, de Guayaquil Do Equador também 1 Milionários 1 Flamengo também 1 Flamengo já estrela com empate, né? Ter Estrões de 2 Grêmio 0 Grêmio que estrela com derrota, hein? Desportivo tá cheira 0 River Plate 2 River Plate vencendo fora de casa, certo? Desportivo tá cheira da Venezuela Universitário do Peru 2 LDU 1 Resultado da Sul-Americana em 2 de abril Terça-feira Belgrano 0 Internacional 0 Nacional 2 Argentino Júnior 3 Racing 1 Coríntia também 1 Esportivo Ameliano 1 Atlético Paranaense 4 Serra Valerio 0 Defesa e Justiça 1 Palmeiras teve melhor campanha na fase de grupo da Libertadores há uns 5 das últimas temporadas Em 2018 fez 16 pontos, em 2019 15 pontos, em 2020 16 pontos, em 2022 18 pontos, em 2023 15 pontos, sendo que em 2022 vencendo os 6 jogos, né? Disputado contra Emelec desportivo tá cheira, né? E o independente petroleiro, né? Foi a melhor campanha, né? Foi em 2022 quando o Palmeiras venceu os 6 confrontos, né? É difícil, quer dizer, uma equipe vencer todos os jogos porque tem alguns equilibrados, tem uns que é mais fracos, outros mais fortes, né? Mas é porque era o Emelec desportivo tá cheira e o União Petroleiro, quer dizer, em 2022, que foi um grupo... Até quem cresce picou, eu acho, foi o Palmeiras e o Emelec para as oitavas de final naquele ano, né? Em 2022, né? Se gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha e me siga para mais vídeos, né? O Testongest, né? Nove partidas contra clubes brasileiros, em 2013, Testongest 2, São Paulo 1, 2014, Testongest 2, Atlético Paranense 1, 2015, Testongest 3, Internacional 1, 2016, Testongest 1, contra o São Paulo também 1, né? Em 2017, Testongest 1, contra o Santos 1 a 1, empatarem 1 a 1, né? Em 2021, Testongest 2, contra o Santos 1, né? Em 2022, Testongest 5, Atlético Paranense 0, em 2023, Testongest 1, Fluminense 0, em 2024, Testongest 2, Grêmio 0, né? E será que isso conta por causa da atitude? Isso é tudo o jogo do Testongest, né? Contra o clube brasileiro, jogando lá na Bolívia, né? Aí quando vem jogar aqui no Brasil, né? Ele ganha de 5 a 0. Quando joga lá na Bolívia, paga o que, né? O que eles podem lá? Ganha, né? Empata, né? Aí quando chega aqui no Brasil, é humilhado, né? Fazer o que, né, pessoal? O que é que vocês acham, né? Dos três Testongest, né? Que tá no grupo do Grêmio, né? Será que o Grêmio vai ganhar dos Testongest, quando for aqui no Rio Grande do Sul, o jogo de volta, né? E aí, se você gostou do vídeo, curta, comenta, compartilha e me siga para mais vídeos, né? O que vocês acham dos times bolivianos quando jogam aqui contra os times do Brasil? E quando os times do Brasil jogam lá, tem uns benefícios, né? Lá na Bolívia, tem uns benefícios quem joga aqui no Brasil também, né? Depois de eliminar a Vale de Munique, Borussia Mönchengladbach, né? Pela Copa da Alemanha, né? São Brucken, eliminado pelo... O... O... Karlsenslaut, né? Na Copa da Alemanha, por fim, o Karlsenslaut triunfou contra o São Brucken pela Ubracá de 2x0. É... Fora de casa, né? Gols de Marlon Ritter e... 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 Garantiram a ida dos... Dos visitantes, né? A final do torneio. E espera o confronto entre... Bayer Leverkusen e Fortuna Dussendorf. Será que o... O... Karlsenslaut tá indo? Não, eu creio que o... Fortuna Dussendorf não vai passar do Bayer Leverkusen. O que vocês acham? Eu tô achando que quem vai ser o campeão... Eu acho que o Alemanha... O... 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 Vai Leverkusen vai dar... As competições que ele tá enfrentando. Pode até não levar a Liga Europa, né? Mas a Copa da... Da Alemanha... E... O Campeonato Alemão, eu digo que já está na mão. Pelo menos uma mão em cima do... É... Uma mão na taça. E você concorda comigo? Você acha que o... Ou... Você acha que o Karlsenslautem... Ou Fortuna Dussendorf vai enfrentar hoje, né? Dia 3... 3 de... De Abril... Vai enfrentar... Baile Leverkusen e Fortuna Dussendorf. O que é que você acha que vai passar nesse confronto? O que é que o... O Baile Leverkusen se passa, né? Um 5 a 1? Não sei. Eu acho assim, não sei. Não é de... É... 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 O que é que vocês acham disso, né? Ou então você acha que... Ele pode passar do... Do Fortuna Dussendorf. Mas... O Karlsenslautem... É... 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 O Karlsenslautem... O que é que você acha? Você acha que vai dar trabalho para... Na grande final da Copa da Alemanha, né? Que eu... É... Vai ser agora em maio, né? A final da Copa da Alemanha. O que é que vocês acham, né? É... Algum... As competições, né? Possíveis... Na Europa é diferente aqui do Brasil. E de outras também, né? Tá... Tem... Na Alemanha, na França, né? Nas principais, né? Nas principais... Competições. Principalmente na Europa. É... É... É diferente, né? Tem competição que tá chegando ao final já, né? E... E a... E aqui no Brasil passou a primeira fase e a segunda fase, né? Ainda vai começar a terceira fase, né? Mas é isso aí, né, pessoal? E aí... Vocês acham que aqui no Brasil, a Copa do Brasil deveria mudar alguma coisa? Assim... É... Mudar... Em algo ou alguma coisa, você acha que do jeito que tá, tá bom mesmo, né? Gatão acostumado, né? Use o espaço de comentário pra você deixar a sua opinião. Pelas semifinal da Copa da Itália, Juventus ganhou por 2 a 0 da Lazio. No Juventus estéreo, os gols foram marcados por... No Juventus... No Juventus... No Juventus... No Juventus... Quem já ouviu falar na história de Marco Balota, né? Um jogador italiano nascido em 3 de abril de 1964, né? No Juventus... Ele... Em... Nasceu em... Na cidade de... Cissálquio... Cissálquio... De Reno... Na Itália, né? Posição goleiro... Clube... Bolúnia... Não é? Ele diz... Ele... Ele... Clube... Clube... Ele diz... Jogou no... Em 1981, ó... Ele é de 64, ó... Ele jogou em 81 a 82... No Bolúnia, ele jogou em 81, 82, 83, 84... E no Casalecchio, né? Da... Na cidade onde ele nasceu... Ou está... Não sei o que é... Casalecchio... Ele jogou de 82 a 83... No... No Modena, de 84 a 91... E em 2001 a 2004, né? No Cesena, ele jogou em 91... No Parma, ele jogou de 91 a 94, né? No Bret, ele jogou de 94 a 95... No Regiana, ele jogou de 95 a 97... No Lazio, ele jogou em 97... E a 2001... E em 2005 a 2028, né? E na Internacional, ele também jogou na Internacional, né? De 2000 a 2001... E no Treviso, de 2004 a 2005, né? No... No Calça... Calça Raza Moja, né? No ano de 2008 a 2011... E... E 2012 a 2014... E 2015 a 2016, né? No... San Cesario, né? Ele jogou de 2011 a 2012... E no Castelverro... De 2014 a 2015... De 2019 a 2020... E em 2021 a 2022, né? E no... Título... Título dele, né? Da Série C... Série C, né? Série C, né? C1... De 1999... Copa da Itália em 92, 98 e 2000... É Copa da UEFA, né? 93 e 99... Supercopa da UEFA, 93 e 99... Supercopa da Itália, né? Supercopa da Itália em 98... E a Série A em 2000, né? E... O vovô... O vovô Marco Balota... 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 Quebrou... Paradigmas... A bater recorde... Na Itália e na Europa... Pessoal... Se vocês... É porque é muita coisa... Eu peguei as coisas aqui... Algumas coisas sobre ele, né? Mas ele foi até... Ele foi... Ele foi titular... Do... Titular do... Do Fernando Musilero... O jogador... O goleiro italiano, né? Pra você ver como homem era... E se eu achei essa notícia... Lá no Cautiopedia... Cautiopedia... Lá na... É... Procure lá pra você... É uma... É uma... É uma... Essa informação... É uma... Dá um... Bastante vídeo... Aí eu... Aí tem o que escrever... Aquilo tudo... Aquelas... Aquelas informações... Aí eu... Eu coloquei só essas aqui, né? Mas tem bastante coisa lá... Que ele trabalhou com um bocado de treinador, né? Olha uma pessoa que nasceu em 1964... Quer dizer que ele teve ativo até... Até quando? Ele teve ativo... Até 2022, né? Até 2022... Pra você ver... Essa é a posição de goleiro... Se você gostou do vídeo... Curta também... Compartilha e me siga... Para mais vídeos... Times com mais finais... No Paulistão... 2021... O Santos chegou em 10 finais, né? De 2001 pra cá, né? Em 2007... 2009... 2010... 2011... 12... 13... 14... 15... 12... 16... 12... 20... 20... 20... 20... 20... 10... 20... O Palmeiras... Chegou 8 vezes, né? Em 2008... E passou uma longa sequência... Quase 8 anos de novo, né? É... Foi em 2008... 2015... 18... 2020... 21... 22... 23... 24... O São Paulo passou 4 vezes Disputou 4 finais De 2001 pra cá Em 2003, 2019, 2021 e 2022 O São Caetano Disputou 2 vezes 2004 e 2007 A Ponte Preta 2 vezes também 2008 e 2017 A Ponte Preta Ganhou uma Série B A Série A2 Do Campeonato Paulista Em 2023 O Botafogo de São Paulo De Ribeirão Preto Disputou a final contra o Corinthians Quem se lembra em 2001 O Paulista em 2004 contra o São Caetano O Santo André em 2010 Eu acho que foi perdeu por Santo Foi em 2010 Foi perdeu por Santo E o Guarani Em 2012 E o Ituano Disputou a final E foi campeão Em 2014 O Osasco Audaz Osasco Aldax Em 2016 E o Água Santa Em 2023 E aí Qual desses clubes chegaram como surpresa Uma final de Campeonato Paulista De 2001 Até 2024 Como todos sabemos A final está acontecendo Acontecendo É assim Está em andamento Santos E Palmeira O Santos O primeiro jogo Por 1 a 0 E aí O que você acha? O Palmeira O Santos Vai ser o campeão Paulista Até 2024 Né? O Santos Obrigado.